Fala galera do Top Noticias! Se você não quer perder nenhuma notícia dos famosos em primeira mão já se inscreve nesse canal agora. Porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos famosos e aqui você ficar sempre atualizado de tudo. Paula Fernandes coloca seu menor biquíni, melhor que a Juliana Caetano, cotada para o BBB23, a sertaneja Paula Fernandes voltou a criar burburinhos nas redes sociais. Conhecida por ser discreta e com uma vida mais reservada, ela cativou ainda mais fãs ao posar em cliques de biquíni, ostentando o corpaço sarado. Em Ibiza, ela apareceu em alto mar, dentro de um barco de luxo. Tudo azul em Ibiza, disse ela na legenda da publicação. Com o corpaço sarado todo em destaque, muitos elogios foram deixados na publicação calorosa. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias dos famosos. Que postarmos por aqui, obrigado! Continuando, orgulho dessa mulher, já que além de linda e fina, é dona de um corpaço deslumbrante, falou uma fã. Caramba, ela está sem limites mesmo, brincou a segunda pessoa. Fico até sem reação ao ver uma beleza dessa na minha frente, confessou a última. Após isso, Paula relembrou do look usado no dia da gravação. Ao cantar com o rei, ela apareceu com um vestido azul, que segundo a própria, não foi escolhido por ela. Eu queria, na verdade, usar vermelho. Sou abusada, mas sei que não podia. Aí escolheram um vestido azul, bem curto, para mim. Houve uma mudança de planos e tivemos que cantar sentados porque o Roberto estava com dor. Cruzar as pernas com aquele vestido foi mais difícil do que cantar quase oito minutos ao lado dele, admitiu a interprete de Pássaro de Fogo. E aí galera do canal Top Notícias. O que você achou de Paula Fernandes? Deixe uma nota de 0 a 10. Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso canal Top Notícias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias dos famosos. Tchau. Tchau. Tchau.